E tu que acreditavas mandar em todo mundo Por isso nunca foste capaz de perdoar Cruel e desalmado, de todos tu te rias Hoje imploras carinho, até por piedade Aonde está teu orgulho, cadê tua coragem? Tu hoje estás vencido, imploras caridade Já vês que não é certo, amar sem ser amado Que eu sinto derrotado, que lástima me dá O maldito coração Me alegra que tu sofras Que chores, que te humilhes Assim frente a este amor A vida é uma roleta em que apostamos tudo E a ti sempre foi dando o direito de ganhar Mas hoje a tua sorte voltou, não vai chegar Falhaste coração, não voltes a julgar Maldito coração Maldito coração Me alegra que tu sofras Que chores, que te humilhes Assim frente a este amor A vida é uma roleta em que apostamos tudo A vida é uma roleta em que apostamos tudo E a ti sempre foi dado o direito de ganhar Mas hoje a tua sorte voltou, não vai chegar Falhaste coração, não voltes a jogar Falhaste coração, não voltes a jogar